Eu vivo As coisas só faz quem não sabe onde tem o nariz Nariz, nariz, narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Feliz narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Ela mora das pessoas mais estranhas Estranhas podem aparecer Bebê-bê, bãe, cinterela, chaveuzinho e pequeno polegar E os problemas são assim como a cuca Que deixa sempre a boboa quase maluca Tantas coisas só faz quem não sabe onde tem o nariz Nariz, 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 narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Feliz narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Do narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Feliz narizinho Do narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Do narizinho Do narizinho Do narizinho arrebitado Do olho curioso, do ouvido xereça No meio da boca, sempre um riso feliz Feliz, 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 Feliz!